olá pessoal segue mais um vídeo hoje estou aqui para mostrar mais uma miniatura da green light hollywood uma miniatura que há muito tempo estava querendo que é esse carro assim do charge 68 do steve mcqueen é um ator ícone do norte americano enfim estrelou vários filmes e era famoso por dispensar dubladores é que ele gostava de fazer as cenas com o carro e tem uma cena desse bolo com esse doge charge numa fuga uma perseguição uma cena bem bem bacana mesmo de um filme procuro no youtube pra vocês verem enfim o carro o carro o chorge rt o charge é muito lindo esse 68 e essa miniatura ficou perfeita os pneus a roda os pneus são de borracha detalhe aqui em vermelho não na roda prata que ficou muito bacana mesmo carro muito lindo o charge que a qualidade da miniatura é muito bacana o carro espetacular em a câmara não vai conseguir mostrar o interior aqui é que conta um pouco do filme enfim que há uma coleção muito bacana mesmo enfim aí mas eu já tinha apresentado o ace aventura eu vou tentar fazer uma um vídeo com todos os meus carros temáticos de filme assim que bem bacana vale muito a pena e pessoal se gostou do vídeo deixe seu like deixe seu comentário até o próximo valeu